O Supremo Tribunal Federal concluiu uma etapa importante do julgamento do mensalão. Os ministros terminaram de analisar todos os embargos de declaração, recursos da defesa para apontar contradições ou omissões nas decisões tomadas pelo Tribunal. Nós vamos direto ao Brasília, onde está nossa editora de política, Renata Lopretti. Oi Renata, boa noite. Hoje mais um réu conseguiu diminuir a pena. Boa noite, Grilo. Foi o segundo caso de redução. A pena por lavagem de dinheiro de João Cláudio Genu, ex-assessor do Partido Progressista, o PP, diminuiu em um ano. Já o ex-advogado de Marcos Valério, Rogério Tolentino, teve os recursos negados pelo Supremo. Apesar da expectativa de que o plenário decidisse hoje se cabem ou não embargos infringentes no julgamento do mensalão, os ministros acabaram deixando para a semana que vem a definição sobre esse outro tipo de recurso, que pode reverter condenações de 11 réus. Na última sessão, para análise dos embargos declaratórios, foram analisados os recursos do ex-assessor do PP, João Cláudio Genu, que teve a pena de prisão reduzida de 5 para 4 anos. A maioria dos ministros entendeu que a pena do réu foi maior do que a dos parlamentares aos quais estava subordinado. O recurso de Rogério Tolentino, ex-advogado de Marcos Valério, foi recusado. E a pena mantida em 6 anos de prisão. Os ministros Ricardo Lewandowski, Teori Zavascki, Marco Aurélio Mello e Dias Toffoli revisaram as penas de 8 réus condenados por formação de quadrilha. Mas as mudanças de voto não alteraram o resultado. Nós temos que tomar cuidado para que o voto vencido não fixe a pena que foi fixada pelo voto vencedor formado pelo colegiado. Dos 25 condenados que entraram com embargos declaratórios, apenas 3 conseguiram alterar as penas. Além de João Cláudio Genu, o ex-sócio da corretora Bônus Banval, Breno Fischberg, também teve a pena reduzida. Enivaldo Quadrado, outro sócio da corretora, teve a pena de prisão convertida em prestação de serviços. Concluída esta fase do julgamento, os ministros iniciaram os debates sobre os embargos infringentes, que podem dar a 11 réus a possibilidade de revisão das condenações. Entre eles, o ex-ministro-chefe da Casa Civil, José Dirceu, o operador do esquema, Marcos Valério, e o ex-tesoureiro do PT, Delúbio Soares. O presidente do Supremo, Joaquim Barbosa, votou contra a aceitação dos embargos infringentes. Para ele, a lei que regula a tramitação de processos de 1990 não prevê este tipo de embargo. Admitir embargos infringentes, no caso, seria, na meu sentir, apenas uma forma de eternizar o feito. O ministro Luiz Roberto Barroso pediu a suspensão do debate até quarta-feira, para que os advogados de defesa tenham tempo de apresentar justificativas para que a corte aceite este tipo de embargo. Sob pena de eles ficarem vinculados para todo o sempre, há uma decisão de cuja formulação eles não puderam participar do debate jurídico. Meval Pereira, se a gente pegar essa fase do julgamento que termina hoje, e olhar o julgamento dos embargos de vários réus, a gente percebe que tem uma discussão recorrente. Houve ou não exagero na fixação das penas por formação de quadrilha? É, Renato, essa é a base da divergência liderada pelo ministro Ricardo Lewandowski. Ele mostrou mapas para dizer que as penas foram muito aumentadas na quadrilha em relação a outros crimes. Acontece o seguinte, o centro da acusação, o centro do processo Mensalão, é a formação de quadrilha. É natural que o crime de formação de quadrilha tenha recebido penas mais duras, porque no final trata-se de montar uma quadrilha dentro do Palácio do Planalto para comprar um outro poder da República e atentar contra a democracia. Esse é o centro da denúncia e foi essa denúncia que foi acatada pelo tribunal. Então, é natural que tenha um peso grande na condenação à formação de quadrilha. Ainda mais do ex-mílio José Dirceu, que foi identificado pelo Ministério Público como o chefe da quadrilha. Então, é natural que a pena dele seja maior do que a dos outros. Então, essa discussão é uma discussão que o Lewandowski tentou colocar como sendo uma coisa de aritmética, mas não é de aritmética, é de conceito, é conceitual. E, por isso, a formação de quadrilha é fundamental na acusação e no processo. Se acabar a formação de quadrilha, a defesa do Dirceu vai alegar que toda a denúncia está inepta, porque não houve quadrilha e, a partir daí, você pode discutir várias coisas. Mas, João, o caminho aberto pelo ministro Teori Zavascki, quando propôs rever nessa fase as penas de quadrilhas de oito réus, ele foi apoiado por ministro, mas essa oposição foi vencida pela maioria do plenário. O que esse debate projeta para a discussão agora sobre aceitar ou não os embargos infringentes? Olha, Renato, tem que saber agora quantos ministros estão convencidos de que realmente houve uma injustiça, porque só dois itens da denúncia podem ser rejugados, formação de quadrilha e lavagem de dinheiro. Então, tem que ver se, além de tecnicamente, como os ministros se comportam e tecnicamente parece que a tendência é rejeitar os embargos infringentes no plenário do Supremo, agora entrou um componente político. Você tem quatro juízes que quiseram rever as penas de formação de quadrilha. A única chance agora de rever essas penas são os embargos infringentes, fazer um rejulgamento da formação de quadrilha. Aí tem que ver o que vai pesar mais, se é o convencimento técnico ou se o objetivo político de abrandar a pena de alguns réus. E essa questão da formação de quadrilha tem um agravante, porque nas penas propostas hoje que foram derrotadas, o crime de quadrilha prescrevia. Então, o que se quer é tentar ou reduzir as penas ou prescrever um dos crimes para que alguns réus saiam da prisão fechada. Essa discussão política contra a discussão técnica é que vai definir qual é a decisão do Supremo sobre o embargo infringente. Então, tudo isso e muito mais na próxima quarta-feira, certo, Merval? Obrigada. Olha, dois réus conseguindo reduzir suas penas, só dois. Um só conseguindo convertê-la em prestação de serviços. Esse balanço até agora, dessa fase de embargos de declaração, pode ser enganoso. E a gente percebe isso claramente no clima ali no plenário durante o julgamento. Nessa fase, nunca houve uma expectativa de reviravolta. Mas nela a gente já conseguiu ver, em manifestações dos dois novos ministros, no teor de algumas posições que foram vencidas, mas estão lá latentes, que pairam uma grande incógnita sobre o conjunto do que foi julgado até dezembro no julgamento do Mensalão. Como disse aí o Merval, como ele lembrou, formação de quadrilha é a espinha dorsal da acusação do Ministério Público, da narrativa do relator e do entendimento aprovado pelo Supremo sobre o que foi o Mensalão. A decisão da semana que vem é sobre abrir ou não uma porta que vai desmontar tudo isso.